Na realidade, isso é mito, tá? Não é porque ele saiu da religião que começa a dar tudo errado. Na realidade, é porque ele se afastou da sua espiritualidade, baixou a sua vibração, abrindo portas para a negatividade. Ele que se afastou da religião e se afastou da Umbanda, se afastou da sua religião, que seja Umbanda ou seja uma outra religião, e ao se afastar, ele baixou a sua vibração. Não porque ele se afastou, porque ele procurou caminhos mais curtos. E esses caminhos curtos levaram abaixo da sua vibração. Ele baixou a sua vibração e abriu portas para a negatividade, abriu portas para espíritos que não são afins e buscaram levar o médium à sua queda vibracional. Existem muitas faixas vibratórias, muitas faixas. E existem muitas formas de conexão com o astral superior. E muitas formas de conexão fáceis com o astral inferior. Para ficar mais fácil o vosso entendimento, vamos enumerar essas faixas de 1 a 7. Nós temos 7 faixas vibratórias acima, ascendentes. 7 faixas vibratórias descendentes. Vamos chamar de mais 1 e menos 1. E nós estamos no zero, no meio, no zero. Quando nós estamos vibrando coisas boas, eu estou me conectando às faixas mais 1, mais 2, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. Quando eu estou pleno com a minha conexão espiritual, eu estou me conectando com a mais 7, mais 6, mais 7. E a espiritualidade está me abençoando através dos cordões energéticos que eu crio com as divindades, com os planos superiores. Agora, a partir do momento que eu abaixo minha vibração, eu estou me ligando com menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, de acordo com a minha vibração. Ou seja, quanto mais negativo eu vibro, mais negativo eu estou buscando a negatividade. E olha só que interessante. Dentro do astral inferior, existe uma coisa que eu chamo ilusão. E esses seres dessas faixas vibratórias negativas, eles criam a ilusão de que eu estou fazendo a coisa certa. Logo, é correto eu fazer o que é antiético, o que é amoral, é correto fazer, ganhar dinheiro em cima dos outros, e assim por diante. E eles alimentam o meu ego, alimentam a minha vaidade, e, consequentemente, eu estou ligado a esses seres de faixa negativa. Uma hora, a casa cai. Óbvio. A casa cai. E aí, caiu por quê? Porque eu me afastei da minha religião, ou porque eu segui um outro, ou porque a religião não presta. A religião só me serviu enquanto era boa. Depois, ela não presta mais. Na realidade, você cavou a sua própria cova. Uma hora, a casa cai. A semeadura é livre. A colheita, ela é obrigatória. Então, para o médio que se afasta da religião e começa a dar tudo errado, é porque ele abriu a porteira para dar tudo errado. Ele é livre. Ninguém é obrigado a ficar na Umbanda, ninguém é obrigado a ficar no candomblé, ninguém é obrigado a ficar em nada. Ele é livre. É livre. Nós temos, sim, o nosso livre-arbítrio. Temos. Mas, nós temos o nosso livre-arbítrio de acordo com o plano ou com a religião que nós seguimos. Eu sou umbandista. A Umbanda tem suas regras. A Umbanda tem sua disciplina. A Umbanda tem a sua verdade e a sua... E dentro de sua complexidade, que se torna simples, ela tem a sua moralidade. Se eu me desvio desse caminho, sou eu que estou saindo. Os guias estão me abençoando. Mas sou eu que estou saindo. Agora, dentro dessa complexidade, eu tenho que entender. Eu tenho livre-arbítrio até ponto X. Porque eu me comprometi com a espiritualidade de ficar ali. Sou eu que me comprometi. Sou eu que pedi para estar ali. É a mesma coisa quando nós vamos trabalhar em qualquer lugar. Nós vamos trabalhar. E o gerente fala, olha, você tem liberdade de criação. Você tem liberdade de fazer o que você quiser. Mas quando você apresenta um projeto, ele fala assim, olha, você tem liberdade, mas isso aqui não é legal. Mas eu não tinha liberdade. A liberdade, ela é dada. Mas tem coisas que você não pode. E saber ouvir o não é o primeiro passo para você seguir para cima. eu não tenho liberdade. eu não tenho liberdade. E aí, eu não tenho liberdade.